Olá meus amigos, um grande abraço a todos e hoje aqui na Coluna Drone a segunda parte de dicas e informações para você que quer começar a fazer voos em FPV ou então para você que já começou e quer melhorar nesse tipo de voo. Se liga na coluna que você vai aprender. Muito bem, aí você está lá voando, você saiu para voar, lembre de uma coisa que é interessante, procure na medida do possível, é difícil eu mesmo não faço isso, mas procure na medida do possível deixar a cabeça alta, porque quando você, imagina que você colocou aqui a sua antena patch, tudo bem, os mimizeiros de plantão às vezes falam é, mas e aí, tem a outra antena, não sei o que, por isso que tem duas antenas, tudo bem, tudo bem, eu sei que tem duas antenas, mas na medida do possível, se você deixar a sua cabeça baixa assim, quando a gente joga, por exemplo, eu não gosto de videogame, detesto videogame, mas quando joga esse videogame usando aqueles óculos, geralmente a gente baixa a cabeça, mas tem um cabo conectado aqui no óculos lá, certo? Aqui, eu preciso o que? Eu preciso privilegiar a qualidade da captação, eu preciso ter mais informação, eu preciso de mais dados vindo do drone que está lá na casa do chapéu, tá bom? Então eu preciso de mais dados, então é interessante que você levante a cabeça, deixa a cabeça alta, ao invés de você ficar mirando a antena patch, que ela é a mais importante nesse momento de captação a longa distância, ela é a que mais tem uma maior qualidade, tá certo? Então é interessante que você deixe ela, não deixe ela para baixo apontando, porque aqui, essa região aqui ó, ela para baixo que essa região aqui, ela não capta nada, ela capta aqui ó, essa região aqui ó, tá? Então, deixa a cabecinha alta, beleza? Para poder privilegiar aí a qualidade do sinal. Outra coisa, é quando acaba, ou então cai o sinal, tá? Ou porque a bateria acabou, deu no óxido, ou então porque simplesmente aconteceu alguma coisa, soltou a bateria, você entrou numa região, uma zona com muita perturbação eletromagnética, eletromagnética, eu estou dizendo assim, aqui em Itaquera, por exemplo, tem muito poste, que ele transmite via Wi-Fi, os dados de câmeras de segurança, né, da prefeitura, do governo, e manda para uma central, e isso aí interfere, acaba interferindo um pouquinho aí nas imagens, tá? Perdeu a imagem, então a imagem está chuviscando, não deixa acontecer, a merda acontecer, tá? Está chuviscando demais, está dando, inclusive, está entrando na tela azul, tem alguns casos aqui, igual nesse aqui, por exemplo, ele entra até a tela azul, né, ou então fica tudo escuro, cara, não espera, já vai puxando, já pousa, e vai reduzindo a potência assim, como se estivesse pousando, porque a pancada vai vir, né, mas eu pelo menos vou minimizar os danos em cima do drone, então, eu estou perdendo sinal, já checa aonde você está indo, já dá aquela olhada, é, a direção que o drone, o que está sendo, você está conseguindo ver na tua tela, porque, às vezes, é isso aí que vai te ajudar você a achar o seu drone, tá? Tem esse detalhe também, tá bom? Outro detalhe também, que eu me lembrei agora, quando você for fazer o seu FPV, evita de, nos primeiros, claro, evita de ir muito longe, porque, pessoal, esses bichinhos aqui, chega, né, dependendo da qualidade do seu VTX, da potência do seu VTX e da qualidade da sua antena, né, do DBI da sua antena, chega aí facilmente aí, 500, 600, 1km ou mais, sei lá, depende do drone e tal, mas, cara, 300 metros é chão, é chão para você ir procurar o seu drone, imagina você perder o drone, você não lembra onde pousou, onde caiu, e você ter que ir procurar numa área de 300 metros quadrados, 300 metros, um raio de 300 metros, de 400 metros, de 500 metros, de 1km, né, então, recomendo fortemente, né, fique num lugarzinho mais fechadinho e tudo mais, tá? Outra coisa, isso aqui é fundamental, tá, pessoal, lembre-se de uma coisa, para o FPV ocorrer, ele precisa de uma, digamos assim, uma triangulação, vamos dizer assim, tá? Os três aqui, tem que estar conectados, sempre estar conectados, tá? Então, o rádio tem que estar conectado, conectado eu estou me referindo a quê? O sinal que sai aqui do rádio, ele tem que estar em contato com o drone, o drone tem que estar em contato com o rádio, e o rádio, e o drone também tem que estar em contato com o, 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 aqui o seu, o seu óculos, tá certo? Então, o seu drone tem que estar, tem que estar sempre com essa ligação com esses dois itens aqui, tá certo? E eu estou me referindo ao quê? Sempre que você for voar, imagina que você tem uma linha, ou um cabo, uma linha reta, né, um cabo e linha reta, interligando os dois, tá? Porque a partir do momento que você perder essa linha, ou você obstruir por qualquer tipo de coisa, por alguma coisa, você pode simplesmente perder, você pode perder o seu drone, você pode perder o sinal, né, ou o sinal de rádio, ou o sinal de vídeo, tá certo? Eu estou querendo me referir ao quê? Quando você for voar, repara, é, que, ou melhor, fique atento, né, evite sobrevoar, passar por trás de árvores densas, né, com uma copa muito densa, ou então, por exemplo, você viu lá uma caixa d'água, ah, vou passar atrás da caixa d'água, não faça isso, senão você vai perder o seu drone, tá bom? Então, ao invés de você ir por trás da caixa d'água, eu sei que é tentador, né, mas, não, procure, vai por cima dela, tá? Lembre-se sempre disso, eles têm que ter uma linha, uma ligação, uma linha reta, como se tivesse um fio, um cabo, ligando um a outro. Se tiver alguma coisa no meio, você vai cair, você vai vir pro chão, tá? Vai dar crash, beleza? Falando em crash, também tem uma outra coisa importante pra vocês, tá? Eu sei que quando a gente tá voando, a gente vê, por exemplo, aqui em São Paulo, tem aqui o estádio aqui do, o estádio do, do, do Corinthians aí, né, o pessoal chama do Corinthians, mas, ah, e a gente, às vezes eu fico voando ali, eu vejo os meninos voando e eu fico pensando, caramba, por que que esses caras não vão? Eu pensava, né, por que que esses caras não vão lá no estádio? Eu, ixi, eu entraria lá com o meu racer lá, eu entraria lá com o estádio fechado, tá? Sem ninguém dentro, tá? Não voe, não voe, não sobrevoe pessoas, tá? Aglomeração de pessoas, igual o estádio. Se fizer isso, vai dar ruim pra vocês, tá bom? Não sobrevoe. Agora, por exemplo, é, sei lá, um estádio tá vazio, né, não tem jogo, não tem absolutamente nada nele, às vezes dá essa vontade de você sobrevoar, não sei o que, isso aí não tem problema. O problema é se você tentar voar com o seu drone FPV, sobrevoando a aglomeração de pessoas, isso aí dá estreito. Mas aí, então, o estádio vazio, eu pensava, por que que os caras estão, já que a gente tá aqui no estacionamento do estádio, por que que os caras não saem aqui? Eu pensava isso, ah, eu passaria aqui, entraria lá dentro, iria ver o que tá acontecendo lá dentro, não sei o que, e eu pensava isso, até o dia que eu fui fazer isso, sobrevoar uma área privada, não é, que era uma espécie de um bosquezinho, né, numa casa de uma pessoa lá no interior, e eu perdi o sinal e o drone caiu lá dentro, e cheio de cachorro, e eu precisando voltar no mesmo dia, daqui algumas horas depois, né. Então, o... Simplesmente, moçada, não sobrevoe região inacessíveis. Ou evite sobrevoar regiões inacessíveis. Se você fizer isso, tenha em mente que o risco é seu, você tá arriscando, né, de você, de repente, você acontecer, cai o sinal, acabar a bateria, dá um... 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 um fail safe, tá. E, de repente, imagina, você tá, por exemplo, sobrevoando, sei lá, uma área militar, né, coisa que não pode fazer também. Você tá lá, sobrevoando a área militar, e, de repente, você pega o sinal lá e cai lá dentro. Ou então, você tá sobrevoando, por exemplo, um presídio, coisa que não pode, de maneira alguma, sobrevoar presídio, tá. Não pode. Você tá lá e cai lá dentro. Como é que você vai recuperar? Entendeu? Então, vocês podem ver que aqui na coluna, eu tô deixando as imagens aí pra vocês verem, tem o colégio MyTech. E eu, geralmente, gosto de voar aos finais de semana, ou então, nos feriados lá, né. Tem menos pessoas. E aí, eu não fico sobrevoando a MyTech, porque se eu, de repente, der algum desses casos, ou outros, quaisquer outros, eu, vai cair lá dentro, como é que eu vou, é, fica ruim de eu pedir pro, o, o, o segurança que tá na portaria, e lá pegar meu drone. Tá certo? Então, não sobrevoa. Evite sobrevoar, é, regiões que são fechadas, ou então, de difícil acesso. A mesma coisa vale, quando você vai, você evitar de sobrevoar, por exemplo, árvores, né. Toma cuidado, como você vai sobrevoar árvores, isso, porque você pode, aqui no, é, aqui em Jundiaí, né, eu gosto muito de Jundiaí, é, tem ali uma, uma região ali na, é, uma região que tem, afastado do aeroporto e tal, e tem umas árvores bem altas, senão que elas são pinheiros e tal, é, 40, 50, vai, eu estimo que seja uns, 40 a média altura, uma árvore daquelas, imagina se, prende meu drone, lá no topo desse pinheiro, a dor de cabeça, para poder pegar, resgatar esse drone, pessoal, não tem, não tem o que dizer, tá, então, evita a dor de cabeça, tá, vai fazer um voo, quer passar uma árvore, verifica aí, se a, é igual o pinheiro, é, é bem, é, não tem muita, é, muita folha e tal, sobrevoa, passa por trás dela e tal, mas não, evita de sobrevoar, é, regiões, densamente, é, tem muita árvore, é, é, muita árvore e tal, esses lugares assim, ou então, outra coisa também, sobrevoar lagos, evita, é a medida do possível, tá, você que está começando, lógico, tudo isso que eu estou falando, é para quem está começando, tá, evita de sobrevoar, lá, lagoas, lagos, rios, tá, para você não acontecer o que aconteceu comigo, que eu perdi o meu Aurora 90, que caiu no rio aqui, perto de casa, tá, 500 reais foi para o saco, né, e um dronezinho bem legal, infelizmente, né, perdi o Aurora, né, beleza, então pessoal, mais uma dica para você, você está lá voando, você, você quis começar em stop, né, modo estabilizado, mais uma vez pessoal, eu digo, você quer começar assim, não tem problema, pode começar assim, e aí com o tempo, você vai adquirindo experiência, e você, venha para o, você começa a voar aí, em, acro, ou então em airmode, tá bom, mas ó, é o seguinte moçada, é, quando você for fazer o seu, essa transição, né, você está lá, você voou lá, você fez seu primeiro, segundo, terceiro voo estabilizado, e aí você falou, não, agora eu vou voar em modo acro, eu quero ver como é que funciona isso aí, eu quero tentar, você vai fazer esse tipo de voo, faz o seguinte, antes de você mudar a chave lá, do seu rádio para o modo acro, vai lá no, vai na região bem alta, sobe bastante, tá, vai na região mais afastadinha, tal, mais segura, fica bem alto, sobe bastante o drone, e aí sim, lá em cima, você coloca em acro, porque dá tempo, de você, é, você sentir, o feeling ali, do drone, evita de você fazer, essa troca muito baixa, porque qualquer errinho ali, na hora que você fizer, a troca da chave, por exemplo, você evita de você, cair com o seu drone, e quebrar as suas hélice, quebrar o seu drone, e quebrar a câmera, tá bom, então vai fazer essa, essa transição, do estabilize para o acro, vai no, sobe bastante, fica bem alto, e aí sim, né, aí sim você faz essa troca, aí sim você vai sentir, você vai ter muito mais tempo de reação, caso você perca, o seu, a sua visual, a, você perca ali o controle, momentaneamente, beleza, uma outra coisa também pessoal, é o seguinte, quando você vai fazer, ah, voos, em FPV, eu lembro que eu falei, que você tem que voar, para onde você, você, esteja vendo, né, então é o seguinte, ó, sempre que você voar, com o tempo, isso é com o tempo, tá, você vai, procure pegar, a, a sua, a manha, de voar, sempre, em linha reta, né, em linha reta, eu estou me referindo, sempre não, mas de repente você está tentando fazer uma manobra, mas, se você for voar, é, para frente, né, em pit forward, procure voar em linha reta, e isso eu estou falando em que sentido, porque é o seguinte, o drone, ele, por ser quadricóptero, ele pode voar, por exemplo, nesse rumo aqui, né, nesse rumo aqui, dessa linha aqui, ele pode voar assim, ele pode voar assim, né, ele pode voar de ré, né, nesse sentido aqui, se eu quero ir para, para essa região, eu posso ir de ré, ele pode voar de lado, né, dando crab, ele pode ir de lado, mas, o drone, se vocês repararem aqui, ó, ele foi projetado, para ser voado assim, ó, tá, é claro que está cheio de, de fio aqui, porque eu, eu mexi no drone, esses dias, mas, os drones, na sua grande maioria, eles são desenhados, né, você pode reparar, que eles são desenhados, para quê? Para que o fluxo de ar, ou melhor, para essa região aqui, ser menos, ser mais, é, reta, vamos dizer assim, mas, para que o fluxo de ar, passe, aqui, que gere menos arrasto, menos turbulência, menos arrasto, tá, a partir do momento, que você está voando, em FPV, às vezes, você pode estar voando assim, sem querer, você pode estar voando, meio caranguejado, né, e voando para frente, assim, tá, se você fizer isso, você vai acabar gerando, assim, mais arrasto, e vai diminuir um pouquinho, da sua, do seu tempo de voo, seus fly time, então, vai treinando, né, fazendo os treinamentinhos, de deixar sempre, quando você for voar, você procure deixar, o seu, o seu drone, né, lá no, no OSD, você, pega uma referência, na proa, do, do, do seu, do seu OSD, e tenta voar, o mais rápido possível, tá, para que você possa, aí, com o tempo, você vai ficando, cada vez mais, hábil, hábil, né, em relação a voar, em linha reta, para que o ar, passe por aqui, e gere, né, gere o menor, arrasto possível, tá, melhorando, aí, o seu tempo de voo, tá certo, uma outra coisa, também, que a gente faz, que é interessante, você fazer, quando você já tiver, um pouco mais de habilidade, procure fazer exercícios, né, exercícios, de controle, com o drone, tá certo, eu, inclusive, as imagens que vocês estão vendo, foi, eu fiz essas imagens, tentando fazer um exercício, ali, né, apesar que era um drone pequenininho, né, e, ventando, tal, mas, sempre que, na medida do possível, sempre tenta fazer um treinozinho, né, você fica aqui, no meio, aqui, e tenta fazer, voo em círculo, né, é legal fazer isso, tá, depois, para o outro lado, mantendo sempre, a mesma distância, do drone para você, e não igual eu fiz aí, né, porque eu estava com o drone pequeno, e ventando, mas, tenta fazer isso, isso é bacana, tá, para poder melhorar, suas habilidades, ali, no seu pé e mão, como a gente diz na aviação, tá, você melhorar, ali, no controle, tá, outra coisa, também, você pode fazer, é o que, você está aqui na frente, você tentar, não precisa ser você, mas, pode ser qualquer referência, né, pode ser uma árvore, sei lá, você tentar, manter o drone parado, em uma determinada altura, e distância constante, isso também é um exercício, bem legal, de você fazer também, tá certo, são coisas, que a gente, é, vai praticando, e vai melhorando, ali, a nossa qualidade, na nossa pilotagem, tá, aí, eu vou falando, e vou lembrando aqui, também, de outras coisas, tá, quando você estiver voando, no FPV, tá, isso vale também, para drones, prêmios, mas, quando você estiver voando, no FPV, cuidado pessoal, com linhas de pipa, beleza, é, na hora que eu estou, gravando aqui, esse vídeo, já passou a época, aí, de final de ano, deu uma diminuída, mas, final de ano, da molecada, na rua, o pessoal vai voar, muita pipa, né, que é o mês de, agora que passou, dezembro, janeiro, até o começo de fevereiro, né, meio de fevereiro, tá, então, toma cuidado, com pipa, porque, afinal de contas, às vezes, você vê lá, está muito longe, ela, mas, você não consegue, enxergar, a, a linha, não é, e essa linha, muitas das vezes, ela faz, uma, a gente acha, que ela está, em linha, está, assim, retinha, né, mas, não, ela está, em barrigada, tá, então, tome cuidado, com linha de pipa, tanto, para drone, FPV, raiz, aí, como eu estou, fazendo, mostrando nas imagens, como também, para drones, grandes, e drone, etc, tá, é, inclusive, falando isso, também, quando você for voar, uma região, né, que você não conhece, essa região, que você não, não tem, é, não conhece, quais são os obstáculos, que possam ter ali, não é, você não fez uma análise, correta, ou não deu tempo, de fazer uma análise, do campo, onde você está voando, tome cuidado, fios, de alta tensão, então, fios de poste mesmo, fios de poste, uma excelente, dica, pessoal, quando a gente está, num perrengue, assim, é, você, viu um fio, assim, e, e, aí, você ficou bem assustado, tal, e, para evitar, de você bater no fio, e derrubar o seu drone, e acabar a brincadeira, tem uma dica interessante, que é, que sempre sobrevoe, quando você está ali, principalmente, quando a gente está, com uma imagem, meia chuviscando, está meia ruizinha, procure sobrevoar, passar por cima, do, dos postes, tá, então, você tem um poste, iluminação, por exemplo, né, ou então, um poste, esse poste, de, que o pessoal coloca, aí, na, em praças, né, geralmente, às vezes, aparece um fio, de alta, um fio, né, que liga esse poste, e a gente acaba não vendo, né, nessas praças, né, então, quando for assim, passe, procure, para evitar, de você, de repente, passar entre um poste e outro, e você bater no fio, é melhor que você passe, por cima do poste, porque, ali, você vai ter certeza absoluta, que você não vai colidir com o fio, que, às vezes, o fio pode estar em barrigadinho, tal, beleza, é uma, é uma coisa bacana, aí, de a gente lembrar, quando a gente está voando em FPV, principalmente, nos momentos, que a gente está com, baixa qualidade, de, de imagens, ou até mesmo, quando você está voando à noite, por exemplo, tá, eu gosto muito de voar à noite, e eu acabei, tendo que aprender isso aí, na barra, caindo, tá bom, e antes de, de finalizar, eu, preciso lembrar também você, tá, quando você for voar, numa região, ou então, com amigos, tal, né, voltando lá atrás, né, que eu falei sobre, que eu acabei lembrando agora, eu estava falando sobre isso, acabei lembrando agora, quando você for voar, né, combine, ou então, verifique, né, através do botão de scan, né, aquele botãozinho aqui, ó, nesse caso aqui, é o botão de scan aqui, que ele vai procurando todas as, as frequências disponíveis, aí ele para naquela que estiver com maior qualidade, da uma verificada, pessoal, para ver se ninguém está usando aquela mesma frequência que você está usando, se tiver, troca a frequência do seu drone, tá, não sei se eu falei lá atrás, mas, fica aqui, essa dica aqui, eu lembrei aqui, isso aqui é importante, tá, aqui em Taquera, os meninos ficam voando com o drone, ou então, FPV nas asas, e um dia eu estava voando, e comecei a ver as imagens, de uma asa, uma asa fixa, lá, uma asinha, uma asinha FPV, tá certo, então, antes de você fazer isso, tá, antes de você voar, dá aquela, dá aquela escaneada, verifica, se tem alguém ali, usando aquela mesma frequência, não está usando, aí você usa ela, tá certo, se alguém estiver usando, combina com seus colegas, seus amigos, ou então, se você não conhece as pessoas, coloque uma frequência específica, tá bom, e aí vai testando, certinho então pessoal, bom moçada, então é isso, espero que eu faça o voto, que essas informações aqui, essas dicas, venham a melhorar a qualidade do seu voo, venham a ajudar você, a fazer voos em FPV, com maior qualidade, para você se divertir bastante, tá, lembrando só uma coisa pessoal, eu não quero monopolizar, a verdade, e nem a razão, tá bom, se você, por acaso, você tem alguma outra dica bacana, para compartilhar, aqui nos comentários, tá, de maneira, é, cordial, tá pessoal, afinal de contas, o respeito é bacana, tá, pessoal que, as pessoas que, acabam, é, menosprezando, o conhecimento alheio, eu excluo, sem dó, tá bom, acho que a gente, pode ser cordial, pode ser cavaleiros, não é, e ajudar os colegas, afinal de contas, pessoal, a gente precisa agregar, e não separar, se você tem a intenção de separar, então, esse aqui, não é o seu lugar, tá, então, você pode fechar o vídeo, e ir para outro canal, mas, se você está com a intenção, de melhorar aqui, atrair mais pessoas, né, com o seu conhecimento, fique à vontade, os comentários aqui embaixo, estão ao seu dispor, curte drones, gosta do assunto, se inscreva aqui na coluna drone, gostou do vídeo, pessoal, por favor, dá um joinha, se, alguma informaçãozinha ajudou, você, dá um joinha aqui embaixo, por favor, ajuda o canal, e também, cresça, ajuda o canal a crescer também, deixando aqui, a sua inscrição, cujo donos gostam do assunto, se inscreva na coluna drone, toda semana tem vídeo novo para vocês, e a gente se vê no próximo vídeo.